Tem muita gente que pensa que a tecnologia assistiva sempre vai ser desenvolvida fora do país. Mas a verdade é que várias pessoas já desenvolveram recursos de tecnologia assistiva muito sofisticados aqui mesmo, no Brasil. Hoje eu vou contar a história de uma empresa que criou um identificador de cores para pessoas com deficiência visual. Eu sou Leonardo Gleisson, engenheiro de software e consultor em tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual. E esse é o canal Inclunet, um espaço criado para demonstrar que ser igual é mostrar que somos todos diferentes. E se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo nosso aqui, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações. Assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da tecnologia assistiva, educação inclusiva, atividades de vida autônoma, inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência visual. E se você já está aqui com a gente há muito tempo, não esquece de deixar aquele like, porque isso espalha os nossos vídeos pelo YouTube e para pessoas que porventura precisem saber um pouco mais sobre estes assuntos. Você já parou para pensar na quantidade de coisas que você precisa fazer no seu dia a dia, que depende de você ver as cores? Pois é, por exemplo, lavar a roupa. Lavar a roupa, se você não separar ali por cores próximas, você corre o risco de manchar as suas roupas. Mas fora isso, você pode precisar, por exemplo, combinar as roupas para sair. Não dá para sair com uma roupa verde grifo a texto e uma calça vermelha. Tem gente que gosta, mas eu pessoalmente não ficaria muito confortável com esse estilo. Agora, você já parou para pensar como é que uma pessoa cega resolve esses problemas? A gente até já gravou alguns vídeos aqui no canal mostrando como que você pode resolver esse problema usando a tecnologia atual. Mas hoje eu vou falar de um produto que nasceu ali em meados de 2011 e substituía um outro produto estrangeiro. O Aweriprisma foi um aparelho criado para identificar cores e notas de dinheiro para pessoas com deficiência visual. Ele foi desenvolvido entre os anos de 2008 e 2012 por dois engenheiros da Escola Politécnica da USP, a Natália Patrício e o Fernando Gil. E esse aparelho tinha uma operação muito simples. Ele tinha apenas dois botões. Um para identificar as notas de dinheiro e outro para identificar as cores. Então ele falava essas cores e o valor das notas de dinheiro em um formato audível, através de um alto-falante embutido que tinha ali no aparelho. Ele parecia meio que um controle remoto desses de garagem, que você abre e fecha a garagem. E ele era muito simples de ser utilizado, bem fácil. Era só chegar, encostar no que você queria saber a cor e apertar o botão correspondente. Era realmente muito prático. O principal objetivo do Aweriprisma era substituir o Colorino, um aparelho de identificação de cores internacional que na época custava R$ 1.200, que se fosse convertido para o preço de hoje, poderia chegar a custar, pasmem, R$ 2.600, apenas para você saber as cores das suas roupas. Carinho, né? Misericórdia! Meu Deus! Aliás, deixa aqui nos comentários se você quer ver um pouquinho mais sobre o Colorino, que a gente pode até gravar um vídeo aqui para falar sobre ele. Em 2011, a fabricação do Aweriprisma foi viabilizada graças a uma campanha de financiamento coletivo, que foi apoiada por mais ou menos umas 200 pessoas, e ajudaram a produzir os primeiros 500 equipamentos. Infelizmente, o Aweriprisma só foi comercializado entre 2012 e 2013, e custava aí por volta de uns R$ 600, o que hoje é mais ou menos uns R$ 1.300. E ele parou de ser comercializado por vários problemas de sustentabilidade, mas uma série de problemas de sustentabilidade impediram que o projeto fosse para frente. Primeiro, a demanda de produtos de tecnologia assistiva no Brasil é muito pequena. As pessoas que têm o poder aquisitivo para comprar um equipamento como esse, mesmo ele custando bem mais barato que um produto importado, infelizmente, inviabilizam que empresas de tecnologia assistiva sobrevivam aqui no país. Então, quando chegou em 2013, não tinha mais dinheiro para bancar o desenvolvimento do produto, e aí a empresa acabou encerrando a produção do equipamento. Apesar disso, o código-fonte do projeto está disponível até hoje, e qualquer pessoa que tenha o conhecimento técnico e a habilidade de mexer com eletrônica pode reproduzir. Agora, não é mais possível comprar esse produto em lugar nenhum, a não ser que alguma pessoa que comprou na época esteja vendendo. Mas o produto também tinha alguns outros defeitos, ele não conseguia identificar as cores 100%, por exemplo, quando a bateria estava fraca. Então, quando começava a ficar com a bateria um pouquinho mais fraca, você já percebia que ele não identificava as cores de uma forma certinha, ele tinha esse problema ainda. E algumas das pessoas com deficiência que compraram o produto, falaram que ele também errava o valor das notas de dinheiro, sob algumas circunstâncias ali, principalmente essa questão quando estava com a bateria fraca mesmo. Além disso, a partir de 2008, os smartphones começaram a se popularizar aqui no Brasil. E aí, os aplicativos começaram a ser criados com algumas funções semelhantes. Hoje, você tem aplicativos de celular capazes de identificar tanto as cores, quanto a luminosidade do ambiente e até mesmo as notas de dinheiro, né? As notas de dinheiro de real, inclusive. E isso simplificou bastante o acesso desse tipo de recurso de tecnologia assistiva, que antes era reservado só para pessoas que, enfim, tinham condições de comprar esses equipamentos, não é mesmo? Eu conversei com os engenheiros responsáveis pelo projeto e eles que me contaram alguns desses detalhes aí que eu estou contando aqui para vocês no vídeo, né? Infelizmente, tem poucas coisas na internet sobre o Awery Prisma, além de umas reportagens que o Jorge foi mostrando para vocês aí ao longo do vídeo, né? E também estão aqui na descrição para quem quiser ler as matérias que saíram na época falando do dispositivo. E se vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre as tecnologias assistivas que foram construídas, que foram criadas aqui no Brasil e que não vingaram, né? O que aconteceu aí, algum revés e, enfim, parou de funcionar, você pode deixar um comentário aqui no nosso vídeo. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Por hoje é só. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.